Oi, meu nome é Felipe e eu sou fundador do Saiba Lá. A gente veio discutir um pouco aqui com vocês hoje qual é a importância do aprendizado na vida do designer e do freelancer. Para poder melhor contextualizar vocês sobre o que a gente quer discutir, primeiro eu quero apresentar para vocês um pouco o que a gente faz. A Saiba Lá é uma escola onde a gente tenta ensinar as habilidades mais interessantes das melhores pessoas, os maiores profissionais brasileiros em cada uma das suas áreas. Design é uma parte que a gente se interessa muito, muito importante para a gente. A gente até fez o convite a um dos nossos grandes professores para vir explicar para eles como o aprendizado influenciou na vida dele como designer. O jeito mais fácil de a gente fazer isso é começar a discutir um pouco o que é o aprendizado. O que a gente viu é uma grande diferença ao longo dos últimos anos do que é o ensino, o que é o aprendizado. A escola é uma das instituições mais antigas que existem e ao longo dos últimos dois mil anos tudo no mundo evoluiu, tudo no mundo mudou. A escola é a mesma coisa, tudo junto com a tecnologia se transformou em algo mais fácil. A escola ainda é a mesma coisa, aquele professor sentado na frente de uma sala com 20, 30, 50 ou 100 alunos. É uma coisa que ficou parada enquanto tudo mudou. O que a gente busca é aproximar essa separação que teve entre o que é ensino e o que é aprendizado e transformar isso em uma coisa divertida, legal para as pessoas. O aprendizado está muito ligado a essas palavras, a escola, aquela coisa que é chata, que você sente como uma obrigação, nunca como uma diversão, como um prazer. O que a gente tenta fazer é transformar esse aprendizado, mostrar para as pessoas que esse aprendizado está em tudo e ele tem que ser uma coisa divertida. E o que a gente busca fazer é reaproximar esse ensino do aprendizado de uma forma divertida. Oi, meu nome é Martim, eu sou um dos sócios do Saiba Lá. E falando um pouco sobre a história do conhecimento, aprendizado, a gente começou a reparar a necessidade do desenvolvimento pessoal para os mais diversos profissionais. No mundo que a gente vive, nesse momento, todos os mercados são muito competitivos. E principalmente se a gente for olhar designers gráficos, freelancers, a gente vê muita gente em um nível de aprendizado homogêneo. As pessoas são muito parecidas do ponto de vista de desenvolvimento profissional. E aí muitos deles, para tentar se diferenciar, acabam refletindo isso nos preços, então fazem descontos, acabam se espremendo, se esgoelando. E na verdade o que a gente busca e o que provavelmente as outras empresas buscam são profissionais diferenciados, que tenham mais a entregar, que tenham mais referências, mais bagagens. Então o aprendizado não é uma coisa rígida de ir para a escola e ler livros, não. O aprendizado pode vir de várias formas, entendeu? O aprendizado pode ser num passeio pela cidade, que as cidades têm muitos mundos diferentes, principalmente São Paulo, que é uma que a gente vive. O aprendizado pode vir de cursos, ou pode vir de filmes, ou pode vir de uma simples conversa com um amigo. Agora, o importante é ampliar o espectro, ampliar o número de referências que você tem disponível, para que você se torne um profissional e uma pessoa mais completa. Oi, meu nome é Rodrigo, eu sou um dos fundadores da Saiba Lá, junto com o Felipe e com o Martim. Eu faço também a direção audiovisual dos meus cursos. E eu vim falar um pouquinho com vocês sobre a formação no ambiente online. Eu, particularmente, posso dizer com segurança que 90% do que eu aprendi em fotografia e videomaking, e pós-produção também, veio de fontes no ambiente online. E eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre dois momentos-chave que eu tive nesse processo de formação. O primeiro deles foi quando eu saí só dos tutoriais de YouTube e passei a assinar um portal sério de ensino à distância. Eu digo isso não só pela qualidade do conteúdo, porque no YouTube tem coisas excepcionais e excelentes. É uma ferramenta ultra-válida, mas foi muito mais pela questão de que eu oficializei que a internet era a minha escola e era lá onde eu ia me formar. E então, porque estava pagando também, eu tinha que ter um comprometimento e comecei a reservar uma hora do meu dia para estudar. E na medida que os tópicos que eu tinha interesse imediatamente foram passando, eu fui assistindo os cursos e fui aprendendo, começaram a surgir novas possibilidades. O portal estava pago já, eu já era assinante, então eu comecei a ver o que tinha, começava a fuçar lá e sabia que todas as fontes lá eram confiáveis, não precisava ficar fuçando muito. E eu aprendi N coisas, acabei descobrindo coisas novas, interesses novos, porque eu tinha aquela minha uma hora que eu ia estudar e eu fuçava lá no site, achava cursos diversos, aí aprendi até astrofotografia, uma coisa que eu jamais teria procurado um curso de astrofotografia se eu não estivesse em um ambiente, numa escola, que essa aula estivesse disponível para mim. Bom, e acho que o segundo momento foi quando eu parei de me culpar por passar tardes e tardes assistindo reviews de equipamentos que talvez eu nunca fosse comprar, ou assistindo aquele canal do YouTube mesmo, de um cara que era engraçado e que era mais um criadista do que um professor de fotografia, mas que falava sobre o tema, né? E eu parei de me culpar porque eu percebi que era uma fonte de conteúdo que simplesmente me dava prazer, que era gostoso de ver, era engraçado. Uma coisa que eu, um foto geek, né? Então eu adorava ficar vendo review de equipamento, mas eu percebi que isso era bom, porque eu estava rodeado de pessoas que falavam sobre fotografia e videomaking, e isso era muito mais válido do que passar o meu tempo assistindo qualquer coisa na TV, né? E era tão divertido o quanto. Então é isso, gente. Acho que todas as fontes são válidas aqui. Se eu falar pra vocês que só naquele portal que é conhecido você vai receber conteúdo relevante e comprovado, é mentira. Tem excelentes tutoriais de YouTube feitos por amadores, e eu até hoje, quando eu tenho uma dúvida pontual, eu vou lá no YouTube mesmo. Mas é importante, a mensagem é importante você investir na sua educação online, no meio online e levar ela a sério, né? Pô, reserva um espaço, reserva um tempo do seu dia e senta pra estudar, porque a internet é a maior escola que existe, né? Bom, eu vou deixar vocês agora com o designer Carlos Mota. Alô a todos, um prazer estar aqui com vocês. O Saiba Lá me convidou pra contar um pouquinho da minha história, principalmente sabendo das minhas dificuldades no início da minha fase estudantil. Foi complicado, foi trabalhoso passar por todo o processo de escola. Naquela época era escola primária, depois colegial, ginásio, aquela coisa toda. E pouco se absorvia de conhecimento. Conhecimento pode vir através da... Acho que o jeito mais legal de vir um conhecimento é a sua própria iniciativa, de ir atrás daquilo que te interessa. O que não pôde acontecer comigo, infelizmente, na época que eu era jovem. A coisa era muito conduzida de uma maneira acadêmica, enquadrada. Eu não tinha como eu acessar conhecimento, porque eu estava enquadrado naquela maneira bem careta. Era uma maneira muito fechada de ser. Hoje eu acho que você vai poder acessar um portal, você vai poder acessar qualquer veículo, uma revista, uma televisão que seja, e vai poder ter muito conhecimento disponível para o seu crescimento. Olha, eu acabei sendo até criticado por algumas pessoas, porque eu sempre batalhei, inclusive cheguei a ser professor na universidade, eu sempre batalhei para que o conhecimento seja associado a prazer. Aliás, não só o conhecimento, quase tudo. A gente sabe que a vida é cruel, a vida é difícil, a vida é complicada. Mas o que a gente faz? Qual é a busca da gente, de nós todos, seres humanos? É diminuir o sofrimento, é buscar prazer naquilo que você faz. É diminuir o sofrimento do ser humano. Eu, como designer, quando faço, ou como arquiteto, se eu faço uma casa, um abrigo para uma pessoa, é para diminuir o sofrimento dela. Ela tem um lugar para ela voltar, para ela ficar. Se eu faço uma cadeira confortável, é para que essa pessoa, numa hora, ela senta, descansa. Estou diminuindo o sofrimento. Então, eu acho que a maneira de você buscar isso tem que ser com alegria, tem que ser com prazer. Estudar, eu só descobri o estudo com prazer quando eu conheci marcenaria. Na hora que eu conheci marcenaria, nunca tive tanta vontade de estudar, nunca tive tanta vontade de aprender, porque aquilo sim, era uma coisa que estava me enriquecendo, fazendo parte de mim. Então, é muito legal você ter essa, voltar para dentro de você e ver o que é seu, o que te pertence e como que aquilo, você se relaciona com aquilo, aquilo te engrandece e você devolve para a sociedade, devolve para as pessoas o resultado disso. Que se fosse uma árvore que cresceu, ficou frondosa, deu os frutos dela e apresentou aquele fruto para todo mundo. Aquilo lá é uma coisa valiosa, o fruto do teu conhecimento é o que nós esperamos da sociedade. Cada um fazendo a sua parte e é isso aí, é o que vai nos tornar cada vez melhores. Acho que qualquer um pode ensinar e qualquer um pode aprender. Uma pessoa, aqui em marcenaria tem uma coisa muito, a gente brinca muito com essa história, quando chega um marceneiro mais velho e a gente pergunta, o senhor conhece bem marcenaria? E o cara fala, ah, eu sei tudo de marcenaria. É exatamente o cara que nós não vamos contratar, que não vai fazer parte. É que nem o pescador que conhece tudo sobre o mar e tudo sobre pescaria. Não existe, não existe essa totalidade, não existe essa coisa absoluta. Eu acho que nós todos estamos sim buscando conhecimento. Todos, sem exceção, estamos buscando conhecimento. A raça humana está se desenvolvendo. Nós estamos aí dando cada cabeçada as mais absurdas por erros básicos. Apesar de toda a tecnologia que a gente tem, a gente ainda faz erros terríveis. Então, por isso que absorver conhecimento é uma coisa fundamental para nós todos e tem que estar, na minha maneira de pensar, associada ao prazer. Internet foi uma coisa revolucionária, trouxe conhecimento de maneiras incríveis para lugares distantes, sem fronteira nenhuma. Isso é uma coisa genial. Eu acabei de passar um processo, imagina, aos 62 anos, passei um processo genial de novo conhecimento. Uma simples aula de tênis me mostrou só ter o que mudar a minha maneira de jogar tênis, mudar completamente meus movimentos físicos, tudo aquilo que eu tinha consolidado, mas eu cheguei lá aberto para novo conhecimento. Aquilo me mudou. A maneira de mudar o jogo mudou a minha maneira de trabalhar. Mudou a minha maneira de ser um designer. Me trouxe abertura. Então, eu acho que o grande intuito de tudo é você estar aberto para novo conhecimento. E sabendo que esse conhecimento novo absorvido sempre vai estar te transformando e te levando para lugares mais altos, mais próximos de uma excelência, de um conhecimento que é muito bom, faz bem a você e, obviamente, você vai acabar espalhando isso para todos. E é isso que interessa para nós como seres humanos. Bom, com tudo isso que a gente veio aqui mostrar para vocês, eu tenho a sensação que uma mensagem muito importante está faltando. É a seguinte, vocês são designers, freelancers, vocês trabalham como artistas. Vocês criam coisas novas todos os dias e vocês dependem só do trabalho de vocês. Não tem um grande chefe, uma grande pessoa que vocês respondem. Vocês respondem a vocês. E a criatividade de vocês, o que vocês montam é o que faz, é o que dá o brilho ao trabalho de vocês. E como que o aprendizado pode influenciar nisso? Bom, essa é a principal mensagem que a gente gostaria de passar. Principalmente em uma carreira de uma pessoa que é um autônoma, que é um designer, que é um freelancer, o aprendizado é o seu combustível. É o que faz você ser cada vez um designer melhor. É através do aprendizado que você se inova, que você entende o que está acontecendo no mundo em volta de você. Que você consegue abrir a janela e ver que época você está. Que você consegue entender quem você é, qual que é o artista que você é e como que você vai transmitir tudo isso para o mundo em volta de você. Essa é a principal mensagem que o Saiba Lá tenta dar para os alunos que participam nele e o que a gente queria deixar hoje para vocês aqui.